Futebol é o nome da informação? É, Caio Leônio. Boa noite, Caio. Boa noite, Pablo. Boa noite aos nossos queridos telespectadores. Vamos começar falando do Vitória. Meia Daniel Júnior, que pouco atuava com o Léo Condé, seguiu na reserva do time na estreia do técnico Tiago Carpini. Torcida cobra o camisa 80 na equipe como titular ao lado de Mateuzinho. Daniel Júnior e a torcida rubro-negra. Uma relação que deu certo antes mesmo do atleta chegar, já que tinham outras propostas na mesa e ainda assim escolheu o Leão. Logo nos primeiros três jogos, foram dois gols diante do Náutico, salvando o time da derrota no último lance e contra o Atlético de Alagoinhas. Pouco tempo depois se lesionou e quando voltou 50 dias depois, teve poucas chances com o antigo técnico Léo Condé. Aí veio o Tiago Carpini e com ele a expectativa de titularidade do camisa 80. Mas em coletiva um dia antes da estreia diante do Botafogo, as ponderações do comandante sobre o jogador era quase um anúncio de que o meio atacante continuaria sentado no banco de reservas. E aí veio o jogo contra o Glorioso, Daniel Júnior entrou no segundo tempo e foi o autor do único gol do time na derrota por 2 a 1. Para te falar se jogam os dois juntos, eu acho que a gente tem que avaliar um pouquinho mais, viver, conviver, ver algumas situações. Então quando você tem Daniel e Matheusinho, quando você não tiver a bola, é complicado. Então hoje eu não vejo dessa maneira, mas pode ser que por algum momento, alguma circunstância dentro do jogo... Agora o vitória de Daniel Júnior só entra em campo no dia 1º de junho. E o melhor aproveitamento do atleta que ele deu entre os torcedores segue incerto. Bom, Tiago, a coisa mais importante do trabalho é justamente melhorar os atletas. É algo muito claro que o jogador Daniel Júnior tem que ser um fato novo no rubro negro baiano. E com Matheusinho, daria mais qualidade a esse meio de campo e ao sistema ofensivo, que tem tido muitos problemas para marcar gols. Mais uma vez o vitória perdeu, tem oito jogos sem conseguir um resultado positivo. Agora é hora de falar do Bahia. O Bahia que está jogando agora no Heriberto Rilse, disputando a terceira fase da Copa do Brasil, o segundo jogo, Pablo, venceu o primeiro por 1x0, joga pelo empate. E o Bahia acabou de sofrer um gol, mas está em análise do VAR. O gol foi de pênalti e o pênalti ainda está sendo analisado pelo VAR. Se a gente esperar aqui alguns segundos, a gente vai ver qual vai ser a decisão a respeito desse gol que pode ser anulado. Exato. E o mais importante, se o Bahia tomar esse gol, esse resultado impedido, a voz da consciência me disse que está impedido, então assim, o 0x0 classifica o Bahia. Se o Bahia sofrer um gol e não conseguir marcar nenhum, a disputa vai para os pênaltis. No caso, um gol apenas. Se o Bahia conseguir empatar, se classifica e vai para as oitavas de final. Vamos torcer por essa classificação, já que o Vitória ontem foi eliminado da competição. Exatamente. Obrigado, Caio. Até amanhã. Até amanhã, Pablo.